Essa cama de gato que o partido tem A pura malandragem que o partido tem Essa queda de braço que o partido tem Fala meu carro Essa mãe de gabela que o partido tem Essa cama de gato que o partido tem A pura malandragem que o partido tem Essa queda de braço que o partido tem Tudo bom, o partideiro sabe muito bem Quando é que ele chega? Quando é que ele vem? Quando só fica sentado mantendo respeito Você lhe pede licença pra pensar também Fazer parte do alto é fazer amor Tem a batida certa, o toque perfeito Tem que fazer com jeito, tem que ser direito Tem que ter muita malícia na voz do cantor Quando a roda é formada lá em casa Eu costumo servir um arroz com pirão Pra molhar a garganta, cerveja gelada Junto com aquele gostoso caldo de feijão E pra fazer a garganta, cerveja gelada E pra fazer a cabeça da rapaziada Sempre aparece uma coisa que veio do nada Essa mandinga velha que o partido tem Essa cama de gato que o partido tem A pura malandragem que o partido tem Essa cama de gato que o partido tem A pura malandragem que o partido tem Calção, moção Essa queda de braço que o partido tem